Música Funcionário supermercado que tinha poder de gestão tem horas extras negadas pelo Tribunal Superior do Trabalho Em primeira instância o pedido foi julgado improcedente, depois de constatar que o cargo do chefe de sessão era de confiança e que ele representava o empregador A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da décima região que abrange o Distrito Federal e o Tocantins O TRT levou em conta a confissão do trabalhador de que tinha sob comando dele 20 empregados e que recebia comissões com valores altos Além disso, o empregado afirmou que parou de registrar ponto de frequência quando deixou de ser vendedor para assumir o cargo de chefe de sessão Segundo o preposto da empresa, o chefe de sessão tinha autonomia em relação à jornada e não era subordinado ao gerente de operação nem ao diretor da loja O caso chegou ao TST. O relator na quinta turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, explicou que o regional, que é a última instância para análise de provas Concluiu que havia poderes de mando e gestão no cargo e que para se chegar a outra conclusão seria necessário o reexame de fatos e provas O que é vedado pela súmula 126 do TST. Desta forma, o trabalhador não deve receber o pagamento de horas extras A decisão foi unânime O quanto tempo vem? O quanto tempo vem? O quanto tempo vem? O quanto tempo vem? O quanto momento vem? O quanto tempo vai ser utilizado por elaborate? Obrigado.